E é uma honra poder receber aqui nessa tarde, mais uma vez, esse chefe confeiteiro. Olha, eu estou sem palavras porque ele, além de ser uma pessoa muito humilde, uma pessoa assim, muito generosa, ele vem nos trazer hoje aqui mais um doce abençoado, que é o nosso Juliano, chefe confeiteiro Juliano. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Renato. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deus abençoe e vamos fazer doce, né? Vamos adorçar as nossas vidas, né? Beleza. A princípio, Renato, você gosta de coxinha? Ah, olha para quem lhe perguntou se eu gosto de coxinha. Todos os tipos de doces e salgados, principalmente das antigas, eu estou dentro. Tem muitos doces e salgados que eu estou conhecendo agora aqui no programa, mas falar de, Juliano, falar de coxinha, brigadeiro, docinho de coco, olho de sogra, rapaz, eu sou fissurado. Por que a pergunta? Porque a coxinha de hoje não é com frango e catupiry. Ó. A coxinha de hoje é de brigadeiro com morango. Brigadeiro com morango. Olha que delícia. Coxinha de brigadeiro com morango. Exatamente. Mas não no sentido salgado, que é com frango e catupiry que você falou, né? Exatamente. Doce, com produtos de qualidade e recheado de morango, né? Que legal. Então vamos, Juliano, para a receita nesta hora? Bora. Vai ser colocada ali no telão a receita e eu vou estar falando aqui para vocês, vocês podem estar pegando aí a receita com o nosso Masterchef, Juliano. Vamos lá. Receita brigadeiro de chocolate. Isso. Uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Isso, já estou colocando aqui. Já está colocando, né? Estou colocando aqui para enxergar a tela. Uma caixa de creme de leite, 200 gramas. Isso. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. 50% de cacau. É isso mesmo, Juliano? Isso mesmo. Produtos de qualidade, porque não só você, como todos os meus clientes, eles merecem produtos de qualidade. Então vamos trabalhar desta forma hoje aqui também, com esse doce maravilhoso. Então eu já coloquei aqui o leite condensado. Leite condensado, você colocou uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Isso, 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite. Gente, lembrando que você tem que ter uma panela de cunho grosso, tá? Tem que ser grossa. E colocar os ingredientes fora do fogo. Não coloque ele já direto no fogo para não queimar o seu produto. Ah, tem essa observação, né, Juliano? Exatamente. E aqui o chocolate em pó. Já derrama. Coloca tudo junto, tá, Renato? Sim. Você coloca tudo junto, a hora que você fizer na sua casa, você me avisa que eu vou lá. Opa! Para provar esse doce maravilhoso. A gente dá uma misturada antes mesmo de ir ao fogo, tá, gente? Para a gente não criar pelotas. Ah, dá uma misturadinha. Chocolate em pó. Não muito rápido, né, Juliano? Não, devagarzinho. Ok. Devagarzinho, no tempo, não precisa ser nada exagerado. O importante é que tudo fique homogêneo, Renato. Para que a gente tenha um produto final liso e sem excesso de pelotas, que não é esse o nosso desejo para o doce, né? Isso. E só relembrando aqui que na semana passada o Juliano esteve conosco, aqui na nossa cozinha, e você esteve fazendo... Um ovo de colher com biscoito recheado. Gente, delicioso. 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 Gente, até mesmo para a Páscoa, né, Juliano? Para a Páscoa, Páscoa. Aliás, é um produto que você pode vender o ano inteiro, se você quiser, é claro. Como tem o carnaval fora de época, nós temos aqui ovo de Páscoa, temos chocotone trufado fora do Natal, então a gente faz assim, se o cliente pedir no ateliê Juliano Araújo, vai ser atendido o seu pedido. Gente, já está tudo misturado. Estou levando ao fogo agora. Levou aí uns dois minutinhos, Juliano? Dois minutinhos para misturar aqui tudo, tá? Nós vamos aqui agora só mexer, esperar chegar o ponto de fervura e o ponto de brigadeiro de enrolar, tá, gente? Ok. Já temos aqui, né, Juliano, o granulado. Já temos o granulado. Já temos o... O leite em pó. Leite em pó. Exatamente. Agora nós vamos aqui ficar mexendo, tem que mexer, tá? Esperar chegar o ponto de fervura. Falando também, não fugindo muito do assunto, Juliano, falamos também para quem está nos assistindo hoje, pela primeira vez que você, como você já falou, você esteve aqui na semana passada. Isso. Fazendo o ovo de colher. Correto. E eu gostaria que você falasse para o pessoal, o tipo de produtos que você tem feito, o que você trabalha. Muito bem. Você pode falar, por favor. Claro. O nosso carro-chefe lá no ateliê é os brigadeiros. Os brigadeiros. Então, nós trabalhamos com o forte em cima dos brigadeiros. Nós temos uma foodbike, que ela fica numa avenida principal, próximo de casa, que está aberta nesse momento lá. Você que é da Zona Norte, aí, Vila Ed, Vila Medeiros, Vila Maria, você aí pode chegar lá, que a foodbike está aberta com muita coisa gostosa para você. O que você tem para nos oferecer lá nessa foodbike? Ah, tem a caixinha da felicidade. A caixinha da felicidade é uma caixinha com quatro docinhos, quatro brigadeiros, um de cada sabor, para você já levar quatro sabores para a sua casa, né, Renato? Vamos experimentar. Quanto tipo de sabores você... Brigadeiros. Hoje, nós temos uma faixa aí de pelo menos uns 30 sabores de brigadeiro para mais. Uau, Juliano. Sério? Tudo isso? Tudo isso. Tudo isso e ainda é pouco, mas tem um portfólio bem legal. Tem de café? Café. Caputino. Caputino. Por que não? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Qual que é o mais pedido? Ah, o mais pedido sempre é o tradicional, né, o chocolate ao leite, chocolate meia marca, chocolate tradicional, então é o mais pedido, é o carro-chefe sempre, né? Eu já comi também um brigadeiro de paçoca. Brigadeiro de paçoca. Brigadeiro de paçoca. O pessoal pede bastante também. Pede bastante também, né? Pede bastante. E daqui, nós estamos no mês de abril, abril, maio, junho, daqui a uns dois meses está chegando o dia dois, namorados. Isso mesmo. E nós lá do ateliê vamos ter muita novidade, você pode conferir lá no nosso Instagram, né, no arroba ateliê Juliana Araújo, você vai conferir bastante coisa, tanto para o dia das mães, quanto para o dia dos namorados também. O que você tem em mente, assim, se tem alguma coisa em mente para o dia dos namorados? A kit, né, buquê de morangos com chocolate. Ai, que isso, Juliana, sério? Não é um buquê de rosas, é um buquê de morango com chocolate, coberto com chocolate. Ou então, por que não, um buquê de brigadeiros? Minha amiga, meu amigo, não perca tempo. Show, gostou, Renato, gostou. Meu amigo, pelo amor de Deus, não perca tempo, daqui a pouquinho o Juliano vai estar dando aí todas as referências dele, como Instagram, telefone de contato, você vai poder presentear e fazer o teu relacionamento aumentar em mais um ano, porque... Claro, é verdade, hein? Relacionamento é como se fosse prazo de validade. Vai dar bom, vai dar bom. Não é não, Juliano? Com certeza. Dura um ano, né? E daqui a um ano, no dia 12 de junho de 2023, renova. Renova. É isso aí. Já estou vendendo o teu peixe, hein, Juliano? Você vê? O Renato é um bom vendedor. É um bom vendedor. Acho que eu vou colocar ele numa das minhas foodbikes para me auxiliar. Sério? É, por que não? Você ia querer... Posso falar aqui para você? Juliano, eu já fui camelô, você acredita? Show. Já fui camelô, eu ficava vendendo... Pessoal, lembra aquela época lá atrás do CD? Não, do DVD? Eu ficava assim, ó... Ê, DVD! A época era 12... 12 reais! 12 reais! Vai! Vamos, quem quer DVD? Eu tenho que pagar minha faculdade! Eu falava, Juliano, sério, tem que pagar minha faculdade, compra o DVD. E esse carisma meu fazia com que as pessoas comprassem o DVD. E eu ganhava no... Eu trabalhava durante duas horas. Duas horas por dia. Quero mandar até um alô para o Sr. Daniel, Sônia, lá do Rio de Janeiro. Que eles me liberaram, né? Para poder vender esses DVDs na loja deles, o Camelódromo lá da Uruguaiana, no Rio de Janeiro, na época. E eu ficava vendendo DVD para poder ganhar por dia 40 reais. Que eu ganhei. Para poder pagar a faculdade. E hoje vocês estão me vendo aí, ó... Para pagar a faculdade. E hoje vocês estão me vendo aqui na telinha dessa emissora maravilhosa, Redemais Família.com.br. E vocês podem estar entrando agora, é? Já quero já indicar vocês para poder... Vai lá, tecla esse dedinho aqui, um somado do teu lado. Pega teu celular, Redemais Família. E já pode seguir a Redemais Família oficial. Você vai saber de toda a programação. E está chegando aí uma estreia maravilhosa, boa para vocês aí do patati e patatá, hein? Estamos quase entrando no ponto de fervor aqui, Renato. Mais um pouquinho. Nesse ponto aí, Juliano, que você está mexendo, fica quanto tempo, mais ou menos? Para não ficar aquela coisa muito grossa. É, em torno de... Para chegar no ponto de brigadeiro aqui, nós vamos ter de 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos. 10 minutos para poder entrar nessa fervura e chegar no ponto de brigadeiro, tá? Que é o ponto mais firme, né? Aqui nós já temos um ponto aí que vai, depois de frio, ele vai se tornar já um ponto de cobertura, um ponto de algo mais liso, né? Menos denso. E o brigadeiro, Juliano, podemos falar que é algo tão prático, rápido, que a pessoa pode estar vendendo em casa, né? Sim. O brigadeiro, para você ter uma ideia, muitas pessoas hoje vivem de brigadeiro, Renato. Eu conheço muitos empreendedores hoje que vivem vendendo só brigadeiro. Vende na rua, vende na porta da faculdade. No sinal. Vende no sinal. Então, e isso não é vergonha para ninguém, vender na rua. Eu já vendi e vendo até hoje. E vendo até hoje. Se for necessário eu sair para a rua para vender, eu vou sair para vender. Então, você que está em casa, nos assistindo, se você acha que você precisa de uma renda extra ou quer viver da área da confeitaria, comece pelo brigadeiro. Comece pelo brigadeiro. O custo é baixo, os produtos são de qualidade. Você vai ver que você vai conseguir comprar produtos de qualidade e trabalhar com a margem de lucro muito alta. E você vai conseguir ter aí uma renda extra ou então poder viver, Renato, da confeitaria. Viver da confeitaria. E outra coisa também, Juliana. A pessoa, ela pode ser o próprio padrão. Isso, exatamente. Você ter a sua própria renda e bancar a casa toda. Se Deus quiser, aí Deus vai te honrar muito. Eu tenho certeza disso. E está aí os churrinhos aqui, Renatinho e churros. Churrinho, olha que alegria. Você está feliz, hein, Renato? Eu estou feliz demais. Eu ganhei um, a Bárbara Morim também ganhou outro. Mas o da Bárbara, acho que a filha dela não vai deixar com ela. Não vai deixar, Renato? Não vai deixar. Ela já está fazendo o sinal ali para mim que a filha dela não vai deixar. Ora, meu não, Renato. Se o diretor deixar, eu vou apresentar. Ah, vou fazer o seguinte, na hora da culinária, toda vez que eu for abrir a culinária, Oi, hoje tem comida! Um barato, um barato. Será que eu consigo fazer, o cara consegue fazer um do meu perfil assim também? Será que ela consegue? Vamos falar com a galera. Não é tão bonito quanto o seu, mas... O meu é a minha cara, né? Não tem como eu não falar que é a minha cara, gente, olha. Minha carinha, ó. Vou botar ele aqui do meu ladinho aqui, vou fazer... Ah, é verdade. Não tem aqueles negócios que muitas mulheres fazem assim, ó? Eu esqueci o nome do acessório. Qual o nome? Canguru. Ah, é, vou botar ele assim na minha frente, ó. Verdade. Gente, só aqui no programa é sempre melhor. Meu filhinho vai ficar aqui, ó. Meu Canguru. Tá lindo, Renato. Verdade. Tá lindo. De longe, quem vê de longe vai falar que é seu filho. É meu filho. Não tem como falar, né? Não vou nem fazer o teste de DNA. Né? Vamos lá. Já tá no Canguru, o filhinho já tá no Canguru, mas só que nem sempre eu vou ficar usando... Aí o bracinho dele tá me falando aqui que tá machucando, coitadinho. O churro. Tá machucando. O churrinho. É isso aí, Juliano. E pra esse final de semana, quais são as encomendas pra esse final de semana? Fala pra gente aí. Você sabe, Renato, que eu tenho ainda ovos de Páscoa pra entregar. Ainda tem? Ainda tenho ovos de Páscoa encomendados. E graças a Deus, né? Como eu falei, é fora de época. Não tem... Passou a Páscoa, não quer dizer que terminou. Enquanto o cliente estiver pedindo, a gente faz. Então, quer dizer que uma pessoa, no final do programa, a pessoa pode chegar e pedir a você, pelo direct ou pelo telefone de contato, um ovo de Páscoa que você vai e faz. Exatamente. Chama no WhatsApp, 953960285. BDB 011, né? 011, exatamente. Que nós vamos te atender prontamente e atender seu pedido aí. E, com certeza, iremos fazer com o maior prazer. Legal, legal. Olha aí, pessoal. Tem... O Juliano ainda tem ovos de Páscoa pra poder fazer, fora de época. Porque já saiu, foi domingo a Páscoa. Nós já estamos aí quase... Não, ainda tá no meio, ainda tá na semana, né? É a ressaca de Páscoa que fala. Ressaca de Páscoa. Ressaca de Páscoa, é exato. Verdade. Cheirinho tá vindo aqui, hein? Tá começando a cheirar aí? Você tá sentindo aí? Tá sentindo aí em casa? Tá sentindo aí em casa o aroma? Olha que delícia. Olha que delícia. Cheirinho tá vindo aqui. Já tá finalizando, já, né, Juliano? Tá, tá. Já tá. Já estamos indo pro... Caminhando pro final aqui da... Da fervura. Vou até já preparar aqui, lavar minhas mãos. Eu e os churrinhos. Lavar a mão aqui. Ele tá querendo... Ai, meu pai, ele tá querendo sair aqui, ó. Ele tá falando aqui. Quero sair! Vai sair nada. Você vai ficar comigo até a hora da entrevista com o doutor Sandro. Hoje nós temos aqui um psicólogo clínico top, Juliano. Top. É mesmo. Toda quarta-feira, doutor Sandro vem aqui nos dar uma... Uma... Uma aula. Saúde emocional, saúde mental. Sabe aquelas... Nos tempos de hoje, então, é preciso, né? Sim, aquelas pessoas que andam muito estressadas, as pessoas que andam muito fadigadas. Até mesmo no seu ambiente de trabalho. E o doutor Sandro, toda quarta-feira, né, esse psicólogo clínico aí que... Desde o dia que eu conheci ele, tenho me sentido tão bem, mas tão bem. Que ótimo, Renato. Ele já me... Manda mensagem pra mim. Bom dia! Eu ofereci esse rapaz, acho que acabou de sair da academia. Porque ele veio num gás. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, finalizando. Falta mais o quê? Vou pegar aqui só o vidro verde cadê? Você quer o quê? O vidro verde aqui. Fazer finalização e você vai colocar toda... Eu vou colocar essa mistura aqui, Renato? Sim. A gente coloca a mistura nesse vidro, no seu recipiente. Pode ser num prato também. E você vai deixar reservado esfriando. Pode deixar reservado esfriando. E só vai pegar ele depois de pelo menos duas horas. Aí você pode levar pra geladeira, tá, Renato? Ah, é? É, porque... Depois de duas horas? Depois de duas horas esfriando, você coloca ele na geladeira, tá? Porque senão, uma que vai te consumir muita energia na sua geladeira. E outra que vai estragar, vai danificar o aroma, o sabor do seu brigadeiro também. E isso vai trazer consequências aí pra depois, na hora de fazer, finalizar o doce, tá? Mas como aqui o programa é sempre ao vivo, a gente sempre faz uma mágica, né? Você sabe, né, Renato? Sim, tem a mágica da televisão. Sim, tem a mágica da televisão. Eu já vou colocar aqui. Sim, por favor. Pra gente já ganhar tempo. Pra gente já ganhar tempo. Tá. Aqui. Isso. Isso. E aí, pessoal, vocês gostam de fazer brigadeiro? Nós estamos aqui hoje com ele, Juliano, esse chefe confeiteiro, que está nos trazendo uma receita de brigadeiro de chocolate. Olha aí, ó, aqui. Aqui, Renato. A fumacinha, ó. A fumacinha, ó. Aí nós reservamos esse aqui. Aí você... Aí a pessoa pode deixar... Vamos deixar aqui. Embaixo, né? Isso. Daqui a pouco nós colocamos na geladeira, depois de duas horas, tá? E agora a gente vem com a... Com a mágica da televisão. Com a mágica da televisão. Tá. Lembrando que você não pode colocar direto na geladeira, pessoal. Meus dois travesseirinhos aqui, Renato. Ah. Dois travesseirinhos. Tá. Pra gente poder montar. Isso aqui já está pronto. Ficou duas horas fora da geladeira. Sim. E também... Teve o tempo certinho também que ficou no fogo, tá? E tem pessoas que já, por exemplo, depois que já fez, deixa... Já entra, já coloca direto na geladeira, mas não é... É, não é o aconselhável. Não é o correto. Não é o correto, né? Então nós estamos aqui, ó. Pronto. Apressado, come cru. Vai sair ruim, hein? Não pode. Faz as coisas direitinha. Tem que dar tudo bom, né? É, com certeza. Hoje quem vai dar a rodadinha vai ser eu e o Churrinhos. Ai, estou gostando tanto dele aqui. É o Churrinhos? É o Churrinhos, é. É o meu apelido quando... Há muitos anos atrás... Churrinhos aqui, ó. Oi! É todo dia que eu vou usar, né, Bárbara? É blazer? Então, se o diretor me permitir, toda vez que eu for usar blazer, se ele permitir, que a gente tem que ter utilização, né? Aí, o Churrinhos vai ficar aqui no meu cão-guru. Oi, Churrinhos! Hoje ele vai dar a rodadinha. Renato, eu tenho alguns morangos já separados aqui. Bárbara Morinho vai experimentar, né? Claro. Morangos já estão separados, já estão lavados, tudo bonitinho, tá? E lembrando, pessoal, que o Juliano já deixou tudo pronto, hoje de manhã, na sua residência. Exatamente. Não é isso, Juliano? Isso, tudo certinho. Tudo fresquinho, aqui não tem nada de... Hoje é quarta-feira, não tem nada de segunda, de domingo, não. Tudo fresco de hoje, né? Exato, exato. Duas horas antes de vir aqui para o programa, o programa começa às três, então ele preparou tudo antes. Exatamente. Vou pegar uma colherzinha aqui. Sim. Que já está lavada. Vou dar só uma umodecida aqui na luva. Sim. Porque eu umedeci a luva, gente, como eu não vou usar minhas mãos aqui para bolear, eu umedeci as luvas porque algumas pessoas usam a margarina ou a manteiga para poder bolear. Eu não uso porque eu evito de colocar mais gordura no doce, então por isso eu boleio com água. A gente vem aqui mesmo, pega um pedaço da massa, deixa eu ver se a gente vai conseguir porque a blusa pode grudar aqui. Você quer ajuda só? Eu vou lavar minhas mãos de novo. Vou fazer assim. Você quer que aí eu te ajude só a poder abrir o plástico? Vou usar minhas mãos, pode, Renato? Minha mão está limpa, higienizada. Aí você vai pegando o produto e eu só te ajudo puxando o plástico. Churrinho a gente quer pular aqui, ó. Fica aqui, rapaz, cega. Aqui, ó. Aí você vai puxando, né? Isso. Eu seguro aqui. Nem precisa, eu só vou pegar um pedaço para te mostrar. Rapaz, olha isso, tudo de chocolate. Só isso, né? E agora você... Faz uma, faz uma, como se eu estivesse enrolando já um brigadeiro, tá, Renato? Aham. Faz uma bolinha. Já abre aqui, gente, ó. Sem muito segredo, ó. Pega o morango. Ah! Detalhe, tá? É uma coxinha... Essa coxinha aqui é sem miséria no recheio, tá, gente? Ah, que legal. Olha isso. É uma senhora coxinha, tá, ó. Vem modelando, vem modelando. Podemos dizer também, Juliano, colocar esse nome? Uma coxinha doce? É, coxinha doce. Coxinha doce. Que delícia, olha isso. É uma senhora coxinha, né, Renato? Rapaz, acho que eu vou ter dificuldade para poder experimentar isso aí. Eu acho que é uma senhora coxinha. É, eu vou pegar só a pontinha, porque ela é grossa. É uma senhora coxinha. Renato, se você quiser colocar a sua direita, pode colocar, que aí você... E a Bárbara Morim, já vou chamar ela aqui, minha parceira. Bárbara Morim, por favor, minha amiga. Enquanto eu monto a outra. Cheguei. Dá uma louca juro. E aí, que lindo, da tia. Oi, Bárbara. Não, mas é muito fofo, não é? Minha cara, né? Parece muito de verdade. Sua cara, amigo. Não dá para negar que é seu... É o sorriso. Seu filho, viu? Ele, ah, não precisa. Tudo bem, Juliano. Tudo ótimo, Bárbara. Tudo bem, de volta aqui com a gente. Jesus amado. Bárbara, a gente fica amada aqui, ó. Senhor amado, eu tenho que malhar muito trabalhando aqui nesse programa. Gente, o mesmo procedimento vale para essa de leite em pó, tá? Ó, vou pegar um morangão aqui. Um morangão aqui. Vou que vou naquele, hein, amigo? Vou pegar um morangão aqui. Você gosta de leite em pó ou não? Gosto. Gosto? Gosto. O Renato gosta de tudo, né, Renato? Não, não, não vou, não deixe em pó. Vou no tradicional. Vamos lá, já pode, por favor, preparar a música aí, porque vai eu e o churinho e vamos danchar. A gente pode cortar também ele lá no meio, porque é grande, né? Então dá para a gente cortar no meio e experimentar um pouquinho de cada. Eu pensei em pegar só essa... Não, só essa parte de cima. Mas aí você não vai pegar o morango. Ah, é verdade. Que é o que dá o... O chan. O chan. Mas só que aí depois a gente vai ficar... Não, mas a gente come só um pedacinho. Entendeu? A gente come só aquele pedacinho da elegância. Minha amiga... Depois, quando for para o break, aí a gente... Juninho, Juninho, pega eu e aqui, minha amiga aqui, ó. Gente, sério, minha amiga é chique, né? Ai, gente, meu amigo é maravilhoso. Dia do amigo. Filha dele aqui. Eu estou feliz. Cadê a tua filhinha? Ai, fizeram uma foto nossa. Eu printei, vou te mandar. Agora? O dia do amigo. Sério? A gente abraçado. Ai, ficou lindo. Vou te mandar. Ai, eu quero ver essa foto. Nossos telespectadores. Ai, tem uma... Tem um pessoal que está nos assistindo. Pedir um beijo. Pedir o pessoal tirar um print. No próximo eu vou falar que eu esqueci o nome. Mas tem uma querida que está nos assistindo, que foi ela que fez. Acho que é a Ana, se eu não me engano. Mas deixa que eu vou pegar o nome bonitinho para não falar. Errado para mandar o beijo certo, né? É, verdade. Já pensou? Mandar o beijo errado? Mandar o beijo para o pessoal errada. Não pode, né, gente? E aí? O churrinho quer comer o doce. O churrinho quer comer o doce. O churrinho, né? O churrinho, eu sei. Churrinho. Churrinho pai, né? Olha o Juliano. Olha o Juliano. Olha o Juliano. Gente, olha. Ficou bonito, ó. Gente, olha a coxinha de brigadeiro. É isso? Gente, o Juliano vai botar... Fazer uma para a gente cortar, né? Vai botar uma. O que você vai fazer mais ainda, Juliano? Só mais uma só? Ou não? Vamos tirar isso aqui? Mais uma? Não, tá bom, tá bom. Tá bom assim? Tá ótimo. Obrigado, meu querido. Perfeito. Solta o som para nós aí, por favor. Vamos fazer assim, ó. Quer meio a meio? A gente experimenta meio a meio? Por causa do morango, senão você não vai sentir o tchan, 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 entendeu? Tchan, 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 tchan. O tchan é o morango, não é, Juliano? É claro. Ixi, ó, mas aí ficou muito lá. Você pegou... Mas tá bom, vai. Eu vou nesse aqui, vai. Você vai nesse, aí depois a gente experimenta o outro. Pode ver? Solta o som para a gente aí, por favor. Vamos lá. Bora lá. Aqui tem um pedacinho de morango, por favor. Tem um pedacinho de morango. Aqui. Você quer? Ai, meu filho aqui tá gritando aqui. Não, vai gritar nada agora não, filho. Agora o papai vai comer. Não é hora. Isso, o papai vai comer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Pra onde, pra onde? Aqui, aqui. Um, dois, três e... Já. Calma. Volta mil, hein? Juliano, por favor, ele vai ter que rodar com a gente. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Um, dois, três e... Oi, vamos na outra agora. Vamos sentar a outra. Ai, tô com a faca tudo sujo, mas vai assim mesmo. Ele quer comer, Bárbara, não. Não, criança pequenininha não pode comer dor. Não, agora não, meu filho, sossega. Faz mal. Isso. Vamos nesse aqui, ó. Agora o de leitininho, é isso? Isso. Enquanto a Bárbara tá cortando, já aproveita, já dá teus contatos. DDD 011. Muito bem. 011-953-96-0285. DDD 011-953-953-06. Ó, eu errei o meu número. Não tem problema. Instagram, Instagram, Instagram. Arroba ateliê Juliana Araújo. Vem comigo, porque o ateliê tá on. Muito bom. Vai, agora a outra, a outra aqui, Renato. A minha atenção aí, Paulinho. Vamos lá, agora o de leite em pó. Leite em pó com morango, ó. Tem morango aqui, ó. Juliana, vem, vem, vem também aqui, ó. Vá lá. Um, dois, três. Caiu a chupeta da criança. Ai, meu Deus, caiu a chupeta. Vai chorar, vai chorar, você vai ter que dar coxinha pra ele. Ele tá chorando, ai, misericórdia. Para de chorar, menino. Cega? Gente, maravilhoso, Juliana. Mais uma vez, né? Aqui com a gente, arrasando. Muito obrigado. Então, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, Juliana. Obrigado mesmo.